Essa aqui você não vende não, a Han? Caramba, meu, olha aí, ó O Dodge Han 250 Ha-ha Aí, meu amigo, é o... É, essa aqui é outro patamar, né? Ha-ha Você tá louco, meu? É três lugares na frente, ó É três à frente, três atrás Olha isso, gente Tamanho disso É gigante, meu Gigante Olha o pedal ali, rapaz Ah, é automática ainda, ainda é automática Não tem marcha aqui, não tem nada Ué, mas fica guardado dentro da gavetinha Ah, é na mão? Ih, olha lá, não tem marcha, não tem nada aqui, não é tudo na mão, gente Caramba, meu Ah, muito grande, hein Olha atrás, gente Olha o tamanho da carroceria Isso é igual um caminhão Essa aqui, é o documento de caminhão Olha só o tamanho disso Isso aqui puxa a carro com vontade mesmo, bem, igual um caminhão Posso botar aquela carretona minha? Só bola de engaço Tem três aqui, pessoal, olha só Só bola de engaço Tem três aqui, olha ali Tchau, tchau